Eu tô com a dor na minha boca. Peraí, vamos lá. Então, direito líquido e certo. Mas, peraí, não é todo direito líquido e certo. Por quê? Continua a leitura aí, ó. Ele fala o seguinte, ó. Não amparado. Olha aqui, ó. Não amparado. Não protegido. Então, a gente vai parar aqui agora. Não amparado, não protegido. Olha isso aqui agora, ó. De novo. Não amparado, não protegido. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Eu quero que você visualize o que eu vou fazer agora. Eu tenho alguns direitos. Vamos observar alguns direitos aqui, ó. Eu tenho aqui alguns direitos. Eu tenho a locomoção. Eu tenho a locomoção. Eu tenho a retificação de dados. Eu tenho a retificação de dados. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. A informação... A informação... A informação... Relativa... A pessoa... Eu tenho... A informação... A informação... De interesse... Eu tenho a informação de interesse... Particular... Eu tenho o direito de reunião. Eu tenho o direito de associação. Eu tenho o direito de... Petição. Eu tenho o direito de... Certidão. Exemplo, etc. Tá aqui, ó. Eu tenho todos esses direitos aí. E o que é que você acabou de ler? O mandato de segurança protege direito líquido e certo. Tudo isso aqui é direito líquido e certo. A minha pergunta é... O mandato de segurança protege todos esses direitos aí? Não. Todos esses direitos aqui são direitos líquidos e certos. Todos são direitos líquidos e certos. Mas se você observar, a locomoção é pelo habeas corpus. A retificação é o habeas data. A informação relativa à pessoa é a habeas data. Informação de interesse pessoal. A gente fica aqui, ó. Informação de interesse pessoal. Reunião, associação, petição e certidão. A gente não estudou aqui. Ninguém falou sobre isso aí. A gente falou na aula passada o quê? De retificação, informação relativa à pessoa e locomoção. Você não viu a gente falando sobre isso. Então, olha o que volta aí com o inciso. Se não cabe habeas corpus, se não cabe habeas data, o que sobrar fica com o quê? O que sobrar fica com o mandado de segurança. Então, todos esses direitos aqui, ó. Que forem lesados ou forem ameaçados, você vai entrar com o quê? Com o mandado de segurança. Então, bora voltar para a leitura. Conceder-se-á o mandado de segurança quando o direito for líquido e certo, mas ele não for amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Então, aqui sobrar o resíduo, o resto. Espera aí ainda. Então, o mandado de segurança é o remédio o quê? Residual. O mandado de segurança, ele é o remédio residual. Ok, ó. Ele é o remédio residual. Se ele é um remédio residual, ele fica com o quê? Sobrar. Se ele é um remédio residual, ele fica com o resto. Entendeu? Então, o mandado de segurança fica com os remédios que sobraram. Então, eu quero exercer o meu direito de reunião. Esse direito foi lesado. Eu entro com o quê? Com o mandado de segurança. Foi negado o meu direito de certidão. Eu vou entrar com o quê? Com o mandado de segurança. Foi negada a minha informação de interesse pessoal. O mandado de segurança. O que sobrar, se for líquido e certo, cabe o mandado de segurança. Então, como é indiscutível, não admite a produção de provas posteriores. Na hora que você for entrar com o seu mandado de segurança, você já tem que comprovar que o direito é líquido e certo. Me dê um exemplo aí. Eu fiz uma prova de um concurso e eu não passei por uma questão de informática. Só que o professor de informática disse que a questão estava certa. Ele me mostrou aqui direitinho os dados, mostrou a postilha ali e está correto. Vou entrar administrativamente. Foi negado. Então, agora eu vou entrar judicialmente para ganhar a questão. Beleza. Eu vou entrar com o mandado de segurança. Não cabe o mandado de segurança. Você pode entrar com ação ordinária. Mandado de segurança não pode. Por que que não pode o mandado de segurança? Porque o mandado de segurança, o direito é líquido e certo. É um direito indiscutível. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você poder entrar com o mandado de segurança, você já tem que ter todas as provas necessárias para comprovar o seu direito. E você não vai ter. Por quê? Porque o juiz vai mandar você fazer uma perícia. Eu vou chamar um perito naquela área para dizer se a questão está certa ou errada. Então, se vai ter uma produção de prova posterior, o direito ainda não é líquido e certo. O direito não é líquido e certo. Diferente se você passar em primeiro lugar no concurso e o segundo lugar tomar posse. Eu posso entrar com o mandado de segurança? Posso. Porque é direito líquido e certo meu. Tomar posse em primeiro lugar. E é muito fácil. Eu pego o edital, pego a ordem de classificação e pego a nomeação. Ferir o direito líquido e certo. Está tudo bem? Então, cuidado com isso aí. Para que eu possa entrar com o mandado de segurança, não se admite a produção de provas o quê? Posteriores. Ah, eu quero uma perícia. Eu quero ouvir testemunha. Não existe testemunha em mandado de segurança. Não existe perícia em mandado de segurança. Por quê? Porque se eu precisar de testemunha para provar algo, se eu precisar de perícia, o direito não é líquido e certo. Vai lá. Acabou. Nesse meu primeiro exemplo aí, se já existiu o edital, então, pressupõe que já foi definida a assertiva da questão. Não, mas peraí. Mas aí eu vou discutir se ela está certa ou errada. Eu vou discutir com o bolo. A banca me deu uma opção e eu estou discordando dela. E eu estou embasado no parecido do professor daqui. Mas aí o filho não vai se basear só no parecido do professor daqui. No caso aí vai ter que ter um perigo. Vai ter que ter um perigo. Exatamente. Embora eu já tenha um parecido do professor daqui. Só que ele não vai sentar só no professor daqui. Ele vai querer o perigo. Ok? Copinha aí para a gente fechar lá. Uma vez eu ouvi uma frase que guarda mágoa no coração. Viu? Eu estou esperando a pergunta, porque eu estou sentindo que a mágoa desiste. O que é? O que é? O que é? O que é? É mesmo, né? É bem que eu não me grite. Eu posso correr tudo para o lado, né? Eu acho. Então você acha que ele é capaz disso? Acho. É? Existe. Tem alguém dele? Animal. Pode continuar? Aham. Quero a gente ter mágoa. É que eu vou ter um cheiro. Pode continuar? Então vamos lá. Então o primeiro passo é esse. Ele protege do jeito limpo e certo. Ele é residual. Segundo passo. Existe um prazo decadencial. Existe um prazo decadencial. Decadencial quer dizer que se você não entrar dentro desse prazo, o direito decai, o direito morre, o direito deixa de existir. E o prazo decadencial do mandado de segurança, ele é de 120 dias. E o direito de Cristo, e o direito de sonhar em uma área. E o direito de ser o direito de ser o direito de ser o direito de ser o direito. Aí vamos lá. É que... Dizemos um prazo decadencial. Obrigado.